A gente sabe que o novo toque de recolher entrou em vigor e com isso muitos estabelecimentos comerciais tiveram que fechar mais cedo. Então em decorrência desse decreto estadual que instituiu o novo horário do toque de recolher em todo o Mato Grosso do Sul e que proibiu o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais a partir das 20 horas durante a semana e a partir das 16 horas aos finais de semana, a Associação de Jovens Empresários e Empreendedores aqui de Três Lagoas, a AGE solicitou o apoio da Câmara de Vereadores aqui da cidade para a criação de um projeto de lei que estabelece alguns serviços como essenciais. O projeto começou a tramitar na Câmara e aguarda aparecer das comissões. A proposta na casa reconhece como essenciais para o município de Três Lagoas as atividades desenvolvidas por indústria em geral, comércio varejista, comércio popular tipo camelô, regularmente licenciados, entrepostos de distribuição de alimentos e feiras de produtos hortifrutigrangeiros, bem como produtos rurais, bares, restaurantes e lanchonetes. Além de shopping centers e praça de alimentação, também salão de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures. Também escritórios e empresas no segmento de advocacia, de contabilidade e afins. Além de academias de esporte de alto rendimento, inerentes às modalidades olímpicas. O presidente da Associação de Jovens Empresários e Empreendedores de Três Lagoas falou da importância da aprovação do projeto. Nós na A, juntamente com outras associações, associação comercial, sindicato rural, a Brasel, nós entendemos que o empreendedor não pode pagar a conta sozinha, né? Uma vez que uma decisão do governador do estado tem atrapalhado os empregos e as atividades econômicas, especificamente num horário noturno aí, principalmente pessoal de bares e restaurantes. Então, nós acompanhando outros municípios aí, como Bauru, Andradina, nós acreditamos que nós precisamos elevar a discussão. Acho que esse é o ponto, sabe? A gente precisa entender que as mesmas decisões do ano passado, elas não se aplicam mais esse ano. Então, a nossa intenção aqui é elevar a discussão. Entendemos que no ano passado as decisões eram umas e hoje nós precisamos tomar decisões diferentes, né? Porque senão, como diz a frase atribuída a Albert Einstein, mas não é dele, loucura é ter as mesmas decisões e esperar resultados diferentes. Então, nós empreendedores, nós queremos discutir num nível mais alto, procurar soluções diferentes, inovadoras, para que a gente possa, de fato, ajudar, contribuir em todas as áreas da sociedade. Então, esse projeto de lei aí, que é uma combinação das entidades representativas, a AGE, o Sindicato Rural, a Brasel, a Associação Comercial, nós entendemos que a gente precisa tornar todo mundo como atividade essencial, porque como tem sido disseminado aí, essencial para você pode não ser para mim, essencial para mim pode não ser para o outro. O presidente diz que as pessoas estão suscetíveis a contrair a Covid em qualquer hora do dia. Acredita que o vírus, ele se intensifica depois de um certo horário. Isso é provado cientificamente, tá? Ele está de dia e ele está de noite. É claro que a gente sabe que à noite tem algumas situações que podem ser evitadas e a gente quer, na verdade, sair dessa situação, não levar só para um setor especificamente, e aí a gente fala especificamente de bares e restaurantes, que cuidam, que cumprem com os protocolos de biossegurança, eles não podem ser penalizados, né? Então a gente quer, mais uma vez, elevar a discussão, procurar soluções diferentes para que todo mundo saia dessa, porque tem muitos empregos, tem muitas vidas que dependem desses segmentos aí. O presidente da Associação dos Jovens Empresários ressalta que fechar o comércio não é a solução para conter a pandemia. Sim, a gente acompanha algumas entidades internacionais e está mais que provado que fechar um segmento, ou fechar um determinado horário, não impacta diretamente na contaminação. O empresário Quesley Fernandes lamentou também a suspensão das aulas presenciais. É mais uma decisão também que a gente fica intrigado. Tem uma pesquisa no estado de São Paulo que comprova que o ambiente escolar, isso da rede pública, tá? É muito mais seguro do que outros segmentos. Então a gente não entende como é que pode um ambiente seguro, um ambiente onde a contaminação é 33 vezes menor e as aulas pararam de acontecer. Então a rede privada, ela continua, as escolas aqui em Três Lagoas se uniram e elas estão executando os protocolos de segurança, mas a rede municipal, infelizmente, a estadual parou. E aí é intrigante porque, assim, o estado deveria cuidar dos mais vulneráveis e exatamente ele tem feito ao contrário, neste caso, especificamente. Então é com muito pesar que a gente fala por quê? Será que não dá para discutir? Ah, tem professores contaminando? Tem, vamos isolar então, vamos testar mais gente, vamos olhar para o problema e tentar uma solução um pouquinho diferente e não sempre as mesmas ações e esperando resultado diferente. Então acho que o ponto é esse, a gente precisa discutir mais, a gente precisa pensar um pouco mais e com mais estratégia para a gente sair dessa.